Olá, boa noite, eu sou o Roberto Camargo e o governo agora está de volta. Quem presta atenção nas chamadas das montadoras de automóveis para recalls? Muitas vezes são tantos modelos, chassis, que a pessoa nem sabe dizer se foi ou não convocada. Para ajudar nessa tarefa, o consumidor vai passar a receber as convocações em casa e quem não atendê-las terá isso registrado no documento do veículo. Há pouco mais de um ano, o advogado Dorival Alves de Souza recebeu em sua casa uma carta da concessionária convocando para que ele levasse o carro para trocar uma peça. Foi detectado a necessidade de eu levar o meu veículo a uma concessionária para que lá pudesse ser reparado. Mas diferente de Dorival, a maioria dos consumidores não atende o chamado dos recaus. No setor de automóveis, dos mais de 9 milhões de consumidores chamados para reparos em seu veículo, menos da metade, ou seja, apenas 48%, fizeram a troca. Isso significa que muita gente está dirigindo veículos com defeito, colocando em risco a sua vida e de outros motoristas. Novamente, o setor de automóveis continua liderando o chamamento para o RICAL. E portaria nesse sentido foi assinada hoje entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura. A iniciativa visa elevar o padrão de qualidade e de segurança do consumidor e aumentar o índice de atendimento às solicitações. Ela vai permitir o uso do sistema do Denatran, do sistema do Renavan, para que haja essa informação de quem é o atual proprietário. Então, as informações vão vir do fabricante para o Denatran, o Denatran vai ter um módulo RICAL e, a partir desse módulo, ele vai acionar o novo proprietário. Não é só sobre veículos esse projeto, mas eu acho que o campo dos veículos é mais ilustrativo da necessidade das pessoas, dos consumidores, despertarem para a necessidade de, havendo RICAL, realmente atenderem esses chamados. Após um ano, o aviso vai ficar registrado no documento do carro e isso poderá dificultar a venda e a transferência do veículo. Além disso, a indústria vai ter que informar a necessidade do RICAL primeiro para o governo. Vai permitir que as empresas tenham acesso a um sistema do Renavan para comunicar e alterar essas campanhas de RICAL e o Denatran vai comunicar aos consumidores. Para avaliar a capacidade de leitura das crianças brasileiras, o Ministério da Educação acaba de aderir a um estudo internacional que é aplicado em outros 50 países. Os resultados vão ajudar na elaboração de políticas públicas. A partir do ano que vem, crianças do quarto ano do ensino fundamental serão avaliadas em um exame internacional de leitura. O Ministério da Educação aderiu ao estudo como parte das metas da Política Nacional de Alfabetização. O teste vai avaliar a leitura e a compreensão de texto dos alunos de escolas públicas e privadas, que serão selecionadas por amostragem. O quarto ano foi escolhido porque é nesta fase que a criança está aprimorando a capacidade de leitura. A primeira aplicação do exame no Brasil será em 2020. Os resultados vão permitir uma comparação com outros 50 países que já aplicam a prova. O governo agora fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Voltamos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho